Eu sou a Mia Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com o Iucuímo eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história é mau começo Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu A escolha Versão Brasileira Back Studios O que você colocou na questão 6? Eu coloquei... Fala! Levou um tempo até eu conseguir fazer essa Mas eu comecei... O quê? Eu disse... Diminui isso daí! Isso tá mais alto do que tempestade com raio Que ridículo! Que ridículo! A gente não consegue fazer nada aqui Tem que ter um lugar mais tranquilo pra gente ir Não, não mesmo Por que não? A gente não vai mexer em nada aqui Esse é o meu esconderijo Minha fortaleza da solidão Eu não quero que se torne uma casinha de um monte de meninas O que você acha que a gente vai fazer? Eu sei lá Coisas que garotas fazem Tomar chá, fazer guerra de travesseiros E ficar arrumando pôneis Isso é só no fim de semana Vamos! Só queremos um lugar tranquilo pra estudar Mas esse é o nosso lugar secreto Seu e meu Coloca outra pessoa e começa a ficar... Sabe? Cheio Com todo esse lixo entulhado aqui Já estava bem cheio antes de eu chegar Ela vai vir pra cá só pra estudar um pouco Só isso E acho que só um penteado de pônei Oi Oi Nossa Você guarda tudo isso aqui? E ninguém do colégio nunca descobriu esse lugar? Não O Vincent poderia clonar um dinossauro aqui e ninguém ia notar Vem, eu vou te mostrar o resto Esse é todo o resto E aí, gostou? Pode sentar aqui Não Desculpa É... Quer dizer, geralmente eu sento nessa, mas... Tá tudo bem Aquela dali pode? É... Então... É... Quer dizer, eu geralmente coloco os meus pés naquela ali, mas... Ah... Talvez a gente deva voltar pro quarto, Mia Não! Sério Tudo bem Pode sentar A gente agradece, Vincent É... Bom... Não liga pra mim, tá? Eu só vou ficar... Aqui... Fazendo minhas coisas na minha casa E aí? Página 147? É Foi mal Barulho Barulho Foi mal Barulho de novo Eu não sei por que eu trouxe esse martelo tão barulhento Está fazendo de propósito, não está? Não Eu só tô fazendo o que eu sempre faço Na minha casa Tá certo É o seu lugar secreto e eu não deveria convidar ninguém pra cá A gente vai sair e vai deixar você fazer suas coisas Não Sério Tá tudo bem Tudo bem vocês ficarem Jura? Parece que vai ter que distrair nossa convidada Sentou-me a chama O quê? Você vai me deixar sozinha com ela? É isso mesmo? Vai ser só por uns minutos Pausa pro banheiro e eu já volto Olá, Mia Diga sua senha Água Água em todo lugar Em sua própria ilha você irá achar Ah, e aí, Mia? Oi, Mia Olhem o que eu sei fazer A gente sabia que você fazia isso Não, eu estava... Ah, outro elfo Ah, esquece Oi, On Tchau Eu senti sua falta Ainda não tá bom Tenta de novo O domo de água tá estranho a semana inteira Falando de água Escuta essa Água, água em todo lugar Em sua própria ilha irá achar Politeu Olha, gente Vamos lá Viram isso? É claro que não Nossa A ilha do Politeu parece muito maior daqui de cima Procurem rápido E cuidado pra não serem vistas É melhor que ele não saiba que a gente tá aqui Podemos perguntar ao Politeu se ele viu Não tem valor nenhum pra ele Até ele descobrir o que a gente quer Aí, de repente, vai virar a coisa mais valiosa do mundo É, acho que tá certa Alguma coisa, On Tchau? Peraí, o que é isso? Alô? Ah! E o que traz você à minha magnífica ilha? Não! Eu cuido disso Tenta achar um caminho pra caverna do Politeu Eu tento enrolar ele Está procurando alguma coisa? E aí, Politeu? A gente vem ver você Ninguém vem me ver a não ser para comprar ou vender coisas Qualquer outra coisa é invasão E invasão me irrita bastante Nós não somos invasores Nós temos uma surpresa especial pra você Jura? Agora, o que você poderia me dar? O unicórnio com o chifre dourado Que surpresa maravilhosa, ué? Ele não E daí? Eu não queria ele mesmo Espera! A gente pode estar interessado no que você tem pra vender Bom, eu acho que isso pode ser Me siga Mia! Onchal! Eu preciso entrar ali Parem o Politeu! Espera! Ah! O que é essa coisa linda? É uma campainha Você já deve ter ouvido falar Já chega Desculpa Vamos lá? Nossa Tem tanta coisa Inútil Legal Tem tanta coisa legal Politeu O que é isso? Ah, essa é uma peça bem importante Eu consertei sozinho Sou bem sagaz na hora de consertar coisas Isso deve ser a coisa mais valiosa que eu tenho Politeu? Sim? Nossa! Que fonte bonita! É, quando eu achei ela era apenas uma escultura velha quebrada E você transformou nisso aqui? Eu sou bem sagaz com água Agora ela é completamente inestimável Mas eu aceitaria um certo unicórnio por ela On Chau Toma cuidado Cuidado com a mercadoria Aqui é quebrou, pagou Eu acho que tá tudo bem Muito bem, On Chau Que alívio E o seu amigo encontrou o que estava procurando? Mó! Lembra o que eu disse sobre invasores? Mas temos uma coisa pra você Um prêmio! Um prêmio? Pelo quê? É, o rei Reynor, meu pai, tá querendo te dar um prêmio por... É, por você ajudar a gente um pouco Bom, eu acho que já ajudei vocês uma vez ou outra Vai ter uma cerimônia? É claro! Bem grande! Tudo que tem que fazer é... Aparecer e dar um pequeno presente para o rei Reynor Eu já sabia! Nunca confie num elfo! É, uma troca! Pra honrar um nobre mercador Eu sei que ele aceitaria qualquer coisa que desse Qualquer coisa você disse Muito boa Boa demais Muito boa demais Eu acho que poderia dar essa... Coisa É, isso é perfeito O Moia e Uco vão na frente preparar as coisas Enquanto eu te acompanho até o palácio Você também Fica perto da Uco e do Mo Vai ter um banquete também? Um banquete seria ótimo É claro! O que seria uma cerimônia sem um banquete? Pode ir! A gente não vai ficar tão pra trás Que tal, Politeu? Bom, se você acha Queridinha! Hora de levantar! Papai precisa sair um pouquinho de casa Sua tartaruga não parece muito feliz Ela tá com fome Normalmente ela comeria aqui antes de um passeio longo Mas isso infelizmente parece não ser mais possível É culpa da panteia Ela está fazendo isso com tudo Não Tem bastante comida pra ela ao longo do caminho Pai! A gente precisa de um banquete E uma cerimônia Mô, eu sei que você é o príncipe Mas querer uma cerimônia e um banquete Logo no dia de hoje Sua mãe te mimou demais Não, é pro Politeu Politeu? É uma longa história Mas ele tem uma peça do Tromptus Ai, mas eu já tenho muitos problemas O domo de água ainda está quebrado Nós estamos vulneráveis a ataques Até ele ser consertado Isso não vai demorar muito E ele tem mesmo a peça do Tromptus Tá bom, eu aceito Mas se aquela cobra do Politeu sair da linha A gente vigia ele Cuidado aí! Tá bom, tenham cuidado com isso Você não sabe nada sobre fazer festa? Por que a gente parou? Minha tartaruga está com fome Vamos! Criaturas tão teimosas Tinha comida aqui ontem Estava tudo tão verdinho Como você pode fingir que não está vendo O que a Panteia está fazendo com Centôpia? Eu não me interesso por política Política? Destruir a ilha é política? O problema entre elfos e a Panteia não me diz respeito Vamos, temos que ir Queridinha Não seja teimosa Queridinha Não seja teimosa O que você fez? Achei comida para sua tartaruga Não vou pagar por isso Não precisa pagar Vocês elfos são estranhos Os relatórios da vigia estavam certos O domo de água não está funcionando E olha! O unicórnio com o chifre dourado Uma grande oportunidade para pegá-lo Uma oportunidade de ouro Poderia dizer Porque o chifre é feito de... Deixa pra lá Padu, você não está ajudando não Claro que eu estou Nada é menor numa celebração Que uma banda marcial Epa! Onde é que estão minhas baquetas? Está faltando alguma coisa Ah! Uma plateia animada Elfos, aqui! Vocês podem ajudar a gente? Olha só Você vai ficar aqui E você vai ficar aqui E vocês três vão se mexer um pouquinho por aqui Tá? É só vocês serem uma boa plateia E aí? O que você acha? Precisa... De alguma coisa Já sei! Isso é uma coisa Ou não Ah, não Acabou o nosso tempo Hã? Uhul! É! Politeu! A gente ama o Politeu! Não tem... A... Pomba Que você prometeu Vai ficar melhor Tenho certeza Vamos? 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 Tá aí, Politeu! É! Uhul! Politeu! Ele não vai se enganar por mais tempo Chama o rei Vamos logo fazer isso Ah! É o que foi agora, amor? É só fingir um pouquinho, pai Politeu está aqui Para ser honrado com aquele prêmio Que o senhor falou Certo, bom Vamos ver Politeu Você sempre foi uma criatura Quando falamos nos elfos Você sempre foi muito Eu sempre admirei a sua... É... Habilidade única Então, por isso, Politeu Todos nós de Centôpia Estamos orgulhosos em homenageá-lo Não é? Hip, hip! Uhul! Ai, ai! Foi mal! Foi mal! Agora, dá o presente para o rei E é por isso mesmo Que eu fico feliz em torná-lo Cavaleiro de Centôpia Você não quer me homenagear Isso é um golpe Isso não é verdade Claro que não é Mas um golpe pra quê? O que vocês querem ganhar de mim? Isso é um golpe para o rei Múnculos! Vamos lá! Um tchau! E o domo de água ainda está ruim Água? Hum! Hum! Quieta! Toma isso! no buco dos nojentos. Ah, dragões. Se você quer ir, pelo menos dá essa peça pra gente. Não significa nada pra você. Mas tem valor pra você? Não tem só valor. Todas essas terras mortas por onde passamos vai ser centope inteira daqui a pouco. Estamos bem perto de parar a panteia. Mas pra fazer isso, temos que ter essa peça. Mia! Vamos lá! Precisamos de todos os elfos! Ah! Ronchao! Fica dentro do palácio! Eu volto assim que eu puder. Tá bom, Politeo. Hora de fazer o que você faz melhor. Tem muitos deles! Me entreguem, unicórnio dourado, que eu deixo todos vocês irem. Nem pensar. Esses núcleos já abusaram da nossa hospitalidade. É hora de mostrar a saída pra eles. Peguem eles! Eu preciso de mais água! E rápido! É suficiente pra você? O domo tá funcionando! Mas como? Se preocupe com isso depois. Vai pra dentro! Recuar! Recuar! Onchal? Cadê o Onchal? Vamos ver lá dentro. Ai, Politeo, se você pegou o Onchal... Cadê o Onchal? O unicórnio! Está me acusando de alguma coisa? Minha querida, se você acha que eu roubo coisas, então você não me conhece mesmo. Você consertou o domo de água. Não consertou? Bom, me parece que alguém consertou. Agora, se me dá licença, eu tenho que ir pra casa. Ô, vidadora, onde está aquela coisa? Ai, ai, devo ter deixado cair em algum lugar. Tão desastrado! Eu acho que a gente fez um amigo bem inesperado. E falando de amigos, eu deixei dois sozinhos que provavelmente estão querendo que eu volte. Até, um tchau. Até mais, Mia. Tchau. A gente se vê. Uma ajudinha! Alguém aí! Por favor! Ah, não! Deixa eu mostrar como funciona. Vai, vai lá. Faz uma cara engraçada. É, até que essa engraçadinha. Engraçadinha? Tenta você, então. O mestre das caras engraçadas. Beleza, olha só. Tenta você, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O banheiro é pra lá? É, se você tem uma definição ampla do que é um banheiro... Mia, me diz uma coisa. O quê? Você tá afim do humor? É claro que não. Ele é um personagem num conto de fadas. É, aqui ele é mesmo. Mas ali dentro, ele é real. Ele é valente, inteligente, engraçado. Eu não tô nem um pouquinho afim dele não, tá? De quem? De esse humor aí? Me fala tudo sobre ele. Vai logo, desembucha. Bom, ele é meio que um príncipe. Oh, bom começo. E ele protege os animais. Como um ativista? É, tipo isso. E ele gosta muito de voar. E todo mundo quer ser igual a ele. E ele é tão alto e forte... Imaginário. Por que a gente não vai lá fora e você me fala mais? Tá bem. Mas eu não tô afim dele. Tá bem. O Vincent tá obviamente com ciúme. O quê? Você não percebeu? Toda vez que você fala desse garoto, humor... O cabelo dele praticamente pega fogo. Isso é ridículo. O Vincent é só um amigo. E o Mo também. Você tem certeza disso? Do quê? Pode escolher. Escuta, eu tenho que falar com o Vincent a sós um pouco. É, tenho certeza que sim. Não, não é isso. Eu... Ah, esquece. Eu já volto. O Mo tá chamando? Tem mais coisa em centôpia do que o Mo. Eu volto logo. Olá, Mia. Diga a sua senha. Onde nadam e brincam os elfos de lá, até abrir ele ficará. Desculpa, não liguem pra mim. Sua aparição é sempre bem-vinda, Mia. É surpreendente, mas bem-vinda. Você acaba se acostumando com a parte da surpresa. Nossa, isso não costumava ser mais verde? A grande floresta está toda seca. Os campos de pólen brilhante ressecados. Daqui a pouco não vai ter mais nada. O pó do altar no caço. Majestades, boas notícias. O Tromptus já tá quase pronto. Só faltam duas partes. Tá bem. Então vamos tentar achar as partes. Mia, manda aí o novo oráculo. Onde nadam e brincam os elfos de lá, até abrir ele ficará. Costumávamos nadar pra cima e pra baixo do rio Rio Alto. Será que é ali? Tem muita área pra procurar, Yuko. Carambola! Isso aqui vai ajudar muito. O monóculo espião aumenta dez vezes mais que o meu antigo. E tem três vezes menos chance de machucar o olho. Legal. Eu acho. Vamos lá. Vamos conferir nosso antigo lugar de nadar. Boa sorte, jovens elfos. Não dá nem pra afogar formiga. Bom, pelo menos a gente tem as despesas de comida bem protegidas. Mas não tem brotos crescendo, senhor. A panteia está estrangulando nossa terra. Alguém tem que ajudar. Mas quem? Os unicórnios. A panteia fez todos fugirem. Mas e quanto aos elfos, Majestade? Oh, é nosso dever como faunos permanecer escondidos. Longe dos olhos dos elfos e dos outros mistérios etéreos da floresta. Pra onde é o palácio dos elfos? Acredito que está na hora dos faunos colocarem de lado séculos de timidez. Uhul! Os faunos estão saindo! Estava na hora! Alguns vão pra frente mais cedo que outros. Nossa, daqui de cima dá pra ver os danos que a panteia já causou. Essa era a parte mais cheia da floresta. Vocês costumavam nadar por aqui? Era o nosso lugar favorito. Eu espero que o oráculo tenha falado dele. Olha, amor! Lembra de brincar com esse cipó? Uhul! Uhul! Ah! Ah! Parece que não vamos fazer isso de novo. Uau! Central das conchas! Obrigada. A peça do Trompitus? Nós adivinhamos bem o lugar. Ele só não sabe exatamente onde está. Unicórnios! Não vemos um bando há muito tempo! Não tem mais água pra eles beberem. Pobrezinhos. Esperem! Não vão! Você tá louca? Não é pra usar todos os brilhos d'água. A gente vai ficar indefeso. Não posso deixar eles morrerem de sede, amor. Vem cá, Yuko. Dá uma ajuda aqui. Acabou. Aqui também. É melhor corrermos e acharmos a peça do Trompitus. Não quero estar aqui desarmada há mais tempo do que precisamos. Nunca antes o rei dos faulos saiu do Anonimato para uma audiência com os elfos. Me parece que ainda não é o caso. Mas a necessidade é grande. Encaramos a destruição e humildemente pedimos sua ajuda. Essa coisa não funciona, droga nenhuma. Não consigo ouvir nada. Gostaria que o Onchal estivesse aqui pra ajudar a restaurar a clareira dos faulos. Seja como for, é meu dever de honra ajudar um amigo rei em necessidade. Eu irei... Paddle. Você não pode ficar aqui. Eu não ia pedir para ficar. É, mas já que você mencionou... Mas essa seria a ideia principal. Nada disso. Só tem lugar pra um fauno por aqui. Paddle, o rei dos faunos é nosso convidado. Iremos oferecer a ele nossa cortesia. Vossa Alteza está convidado a ficar no castelo até que sua casa seja restaurada. O que é nosso é vós. Meus profundos agradecimentos, rei Reino. Esse negócio não vai dar certo. Pode escutar o que eu estou dizendo. Só tem lugar pra um fauno nesse castelo. Parece que a gente está procurando isso há horas. Eu desisto. Não tem nenhuma peça do Tromptus aqui. Mas o Onchal nunca errou. Vocês não têm a impressão de que estamos sendo vigiados? Por que eles não atacam? Você e sua boca grande! Cuidado! Eles não podem pegar os unicórnios. Ah, não! Luta do jeito que você puder! Ah, mas não vai, não! Corre, Onchal! Corre! Não adianta! Não dá pra parar eles! O que a gente vai fazer? Seguir eles! Pensamos em alguma coisa no caminho. Onchal! Fica escondido até a gente voltar! Eu mandei preparar três quartos para o rei dos faunos e a família dele. Será que vai ser suficiente? Bem, nós chegamos. Bem-vindo, meu querido amigo. Não deixa ninguém te ver, não vai! Desfaça! Fale que nem eu! Ninguém está me vendo! Não dá prazer travesseiros extras! Que beleza! Já estou gostando disso aqui! Trouxe a vila inteira? Sim, nós faunos nos sentimos seguros em grupo. Não! 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 Olha isso! O Palácio da Panteia. Estão levando os unicórnios para um lugar que parece uma prisão. Quantos guardas? Deixa eu ver! São muitos para contar. A prisão está meio escondida. Não dá pra ver direito. Eu não acredito! O quê? Estou vendo o bando. Todos os unicórnios! Eles estão vivos! Isso é incrível! Eu posso ver! Aquele ali parece familiar. Líria! Ela está viva? Temos que salvar ela agora! Espera um minuto. O chifre dela sumiu! Os chifres de todos eles sumiram. O que aquela bruxa malvada fez com eles? Temos que salvar eles agora! Não dá pra ir, Yuko. Tem muitos múnculos. E a gente não tem água. A gente não pode deixar eles aqui. O que adianta a gente ir lá se for pra ser capturado? O Mo está certo. Tudo que importa é que a Líria está viva. O Won-Chao pode recuperar a mãe. Mas não fala pra ele. Ele vai querer ir atrás dela e vão acabar pegando ele. Então, o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente pode achar as últimas duas peças do Trompitus, reconstruir ele, tocar bem na cara da panteia, tão forte que ela nem vai saber o que a acertou. Vamos! Vamos chamar o Won-Chao. Temos coisas pra fazer. Tchau, 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 tchau. Ah, 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 ah Vai, desfarte, desfarte, ninguém pode ver a gente, vai, desfarte Ah, peraí, peraí, deixa eu passar, assim Desculpe te deixar sozinho, Onchao, mas a gente descobriu uma coisa que vai te deixar muito feliz Mas primeiro, a gente precisa achar a peça do Trompidus A gente já procurou muito por aqui, não tem nada mais que conchas de moluscos secas Ai! Mia, sua mão! Foi só um corte Você pode deixar de ser valente por dois segundos? Deixa que eu te ajudo Mó, sério, não foi nada Pronto, tá melhor? Obrigada Opa! Ué, viu a concha? Até abrir, foi o que o oráculo disse Ele tava falando dessas conchas Onchao, tá dentro de uma concha Como conseguiu abrir aquela? Lágrima de unicórnio Mas a gente só tem algumas pra usar Onchao! Vem cá, garoto Tá bem, você tem que se esforçar Em qual concha está? E vai rápido, Onchao! Múnculos! Devem estar vindo pegar um Onchao Se concentra, Onchao! Em qual concha? A gente não tem muito tempo Aquela ali! Ah, e agora? Tenta de novo, Onchao É só relaxar Nossa última lágrima Tomara que esteja certo Espreme logo! Eu sabia que ia conseguir Abraça logo e vamos embora Eu não canto! Ai, com cuidado Vem ali, vem cá Não, não pode vir Não, não pode vir Não, não pode vir Isso, não pode vir Abraça, abaixa Ninguém pode vir Abraça, fica abaixa Não, não tô vendo Não, não, não Relaxa Eles estão me incomodando Não estão Eu sabia Você quer expulsar eles Não quer? Hein? O que aconteceu aqui? Eles estão aqui Eles vão ver o que fazer Estou invisível Onchao Onchao, eu vou lhe pedir um favor Poderia ir até a clareira dos faunos e reviver daquela maneira especial que você faz? É, pra que nossos convidados peguem suas coisas e vão pra casa Oh Não que não tenha sido um prazer hospedar vocês Prazer? Eles foram tão divertidos quanto um caso brabo de Sarno Ah, nós sabemos o quanto vocês querem voltar a se esconder na floresta É só isso Não importa quantas vezes eu vejo ele fazer isso É sempre incrível Devemos ao seu gracioso rei um agradecimento forte Faunos, temos que retornar ao Palácio dos Elfos para agradecer Ah, não precisa não Ver vocês de volta em casa já é o suficiente Então precisamos agradecer ao nosso pequeno amigo Por favor, saboreiem esses frutos de perdiz A melhor safra dos faunos Eles sabem que isso é temporário, não sabem? O Onchao não pode ficar voltando e sem unicórnios? Vão ter mais unicórnios Logo, logo Isso com certeza Como é que tá sua mão? Ah Ótima Então, mais uma peça do Trompitus, certo? Certo Certo Isso significa mais um oráculo Eu já volto Estaremos prontos Como tá o seu príncipe? É Vincent Eu não sei como dizer isso Tava certo Vincent, eu... Aí Não importa pra mim Ele é um príncipe Tem asas, as orelhas são pontudas Quem pode competir com isso? Por que isso tá demorando tanto? Não Já acabou Vamos lá assistir o final disso Eu tô doidinho pra saber o que acontece com o príncipe Zé Ninguém e a condessa de nada Tudo bem, então vamos juntos Você sabe que eu nunca vou te abandonar, não é? Vocês querem que eu saia? Não Eu te amo como eu nunca amei alguém em toda a minha vida Eu sou a Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo sem olhar pra trás Mas esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem É, 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 é Vou em ocuímo, eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou minha e o mundo é meu A proposta de Pantéia Versão brasileira Back Studios Tá legal Eles se encostaram Por que tem demais nisso? Tem demais que eles nunca podem ficar juntos E os dois sabem disso É tão trágico O que é trágico é que eu nunca vou recuperar essas duas horas Se liga Ali, olha Mas já? Eu voltei agora Voltou de onde? Aquilo não deve estar carregado ainda Você acabou de ligar Como é? Eu sei Mas se já está acendendo de novo eles devem precisar muito de mim Quem? Mas o risco é muito grande Se aquela coisa parar de funcionar você pode nunca mais voltar pra cá Voltar? Eu vou ter que arriscar Só volto uma peça do trompetos pra achar e eles tem que saber o novo oráculo Quem precisa do que? Vocês estão realmente me assustando nesse momento Por que essa coisa está brilhando? Alô, sou eu aqui, ainda na sala, sem ideia do que está acontecendo Eu acho que não quer sair até que esteja recarregado Ai, não Vem sentir, se não puder recarregar Vai ter energia o suficiente pra me levar até lá? Não precisa de muita, vai dar certo Olá, Mia Diga sua senha Oeste e leste, sul e norte, a última peça tem raiz forte O Peselete O Peselete Isso não pode ser nada bom Sem Bracelete significa sem volta Vincent, você tem que achar uma forma Você precisa A Mia acabou de desintegrar Ela não desintegrou, tá legal? Ela só desmaterializou Como é que é? O que isso quer dizer? Olha, tá tudo bem Relaxa, ela faz isso o tempo inteiro Mas isso pode ser um problema Peraí, é sério, onde é que ela está? Tem alguma porta secreta aqui? Olha, tá Senta um pouco, eu te explico Isso É uma passagem pra outro mundo Baseado nisso A Mia não tá se escondendo Eu juro pra você Mas ela tá nesse outro mundo, em algum lugar Entendeu? Não, nem um pouquinho É, é por isso que a Mia nunca te contou, Paula É meio difícil de compreender essas coisas Não, Vincent Geometria Que é meio difícil de compreender Isso tá num outro nível Verdade Mas... Aqui tá a parte importante Se eu não conseguir recarregar isso aqui, então... A Mia pode não conseguir voltar pra cá Ué, vamos recarregar isso, então O quê? Você não devia tá surtando agora? Eu decidi levar isso numa boa por enquanto E conversamos depois sobre o susto E sobre não ter acreditado numa palavra disso Um tchau? Um tchau? Como você veio pra cá sozinho? Os túneis secretos não são seguros pra vir só O que era tão importante? Desculpa, eu não acho que você vai achar outros unicórnios Não agora Eu sei que você tá solitário Mas você tem nós, os elfos Ocupados? Ocupados com o quê? Isso tá meio estranho Vamos lá Mia! Cuidado! O quê? Ai... Ai... Isso parece sério Tá tudo bem Eu... Tô bem Alguma coisa, Pando? Tá seco Isso era tudo Não tem nenhuma fonte de água funcionando O que tá acontecendo? Tinha tanta hora pra esse domo de água secar Tem mais! Vindo do leste! Mas o quê? Todo mundo! De volta pro palácio! Vamos lá! Espera! Mo! O que está acontecendo? Mia! Vamos lá! Ah não! Múnculos! É! E parece que são todos eles! Vamos! Rápido! Dividam um pouco de água que temos entre os guerreiros e digam a eles para mirar com cuidado e não desperdiçar Digam a patrulha do oeste para voltar ao palácio! Digam a todos que devem voltar! Onde está o On Chao? Ele com certeza é um alvo da panteia Ele tá aqui! Mia! Sempre quando mais precisamos! Tem algum oráculo? É crucial que nós achemos a última peça do Tromptus! Oeste, leste, sul e norte! A última peça tem raiz forte! Majestades! Os sentinelas disseram que a panteia tá chegando! Só mais alguns minutos! Panteia? Não podemos perder tempo! Se a última peça tem raiz forte, então ainda está onde começou Bem onde a panteia destruiu o Tromptus e espalhou as peças A última peça está no palácio da panteia E a melhor parte é que a panteia não está lá Nós manteremos o exército da panteia bem ocupado Para os túneis! A senhora está bem, minha rainha! Me dê aquele unicórniozinho do chifre dourado hoje e eu vou ficar perfeita! Não há como panteia saber desse túnel Devem conseguir passar bem embaixo do nariz dela sem serem vistos Sem problema Genial! Cuide disso com a sua própria vida! Mo, você tem água o suficiente? Você ouviu isso, Unchow? Ela quer que eu cuide disso! Eu! Boa sorte, Unchow! Precisamos que você ache a última peça perdida do Tromptus como só você pode E mantenha essas crianças longe do perigo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Todo mundo me seguindo! Nós atrasaremos panteia o máximo possível Força, Reinor! Estão atacando! Não pode, Mo! Eu tenho que fazer alguma coisa! Eles precisam de ajuda! Ah! Eu pensei num jeito de mandar ajuda pra eles! Confiem em mim, Mo! Vamos lá, já está chegando! Tá legal! Eu espero que você esteja certa, Mia! Como eu pensei! Assim! Eu sou a Mia! Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Volte comigo Quem sabe hoje salva o dia de alguém Vem voar comigo, vem bum 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 Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou minha e o mundo é meu A Proposta de Panteia Versão Brasileira Back Studios Tá legal, eles se encostaram Por que tem demais nisso? Tem demais que eles nunca podem ficar juntos E os dois sabem disso É tão trágico O que é trágico é que eu nunca vou recuperar essas duas horas Se liga Ali, olha Mas já? Eu voltei agora Voltou de onde? Aquilo não deve estar carregado ainda Você acabou de ligar Como é? Eu sei Mas se já tá acendendo de novo, eles devem preocupar muito de mim Quem? Mas o risco é muito grande Se aquela coisa parar de funcionar, você pode nunca mais voltar pra cá Voltar? Eu vou ter que arriscar Só volto uma peça do Trompidus pra achar e eles têm que saber o novo oráculo Quem precisa do quê? Vocês estão realmente me assustando nesse momento Por que essa coisa tá brilhando? Alô? Sou eu aqui, ainda na sala Sem ideia do que tá acontecendo Eu acho que não quer sair até que esteja recarregado Ai, não Vem sentir se eu não puder recarregar Vai ter energia o suficiente pra me levar até lá? Não precisa de muita Vai dar certo Olá, Mia Diga a sua senha Oeste e leste, sul e norte A última peça tem raiz forte O preselete Isso não pode ser nada bom Sem brancelete significa sem volta Vincent, você tem que achar uma forma Você precisa A Mia acabou de desintegrar Ela não desintegrou, tá legal? Ela só desmaterializou Como é que é? O que isso quer dizer? Olha, tá tudo bem Relaxa, ela faz isso o tempo inteiro Mas isso pode ser um problema Peraí, é sério Onde é que ela tá? Tem alguma porta secreta aqui? Olha, tá Senta um pouco Eu te explico Isso É uma passagem pra outro mundo Baseado nisso A Mia não tá se escondendo Eu juro pra você Mas ela tá nesse outro mundo Em algum lugar Entendeu? Não, nem um pouquinho É É por isso que a Mia nunca te contou, Paula É meio difícil de compreender essas coisas Não, Vincent Geometria Que é meio difícil de compreender Isso tá num outro nível Verdade Mas Aqui tá a parte importante Se eu não conseguir recarregar isso aqui, então A Mia pode não conseguir voltar pra cá Ué, vamos recarregar isso, então O quê? Você não devia tá Surtando agora? Eu decidi levar isso numa boa por enquanto E conversamos depois sobre o susto e sobre não ter acreditado numa palavra disso Um tchau? Um tchau? Como você veio pra cá sozinho? Os túneis secretos não são seguros pra vir só O que era tão importante? Desculpa Eu não acho que você vai achar outros unicórnios Não agora Eu sei que você tá solitário Mas você tem nós, os elfos Ocupados? Ocupados? Ocupados com o quê? Isso tá meio estranho Vamos lá Mia! Cuidado! O quê? Ai, isso parece sério Tá tudo bem Eu... Tô bem Alguma coisa, Pando? Tá seco Isso era tudo Não tem nenhuma fonte de água funcionando O que tá acontecendo? Tinha tanta hora pra esse domo de água secar Tem mais! Vindo do leste! Mas o quê? Todo mundo! De volta pro palácio! Vamos lá! Espera! Mô! O que está acontecendo? Mia! Vamos lá! Ah não! Múnculos! É! E parece que são todos eles Vamos! Rápido! Dividam o pouco de água que temos entre os guerreiros E digam a eles para mirar com cuidado E não desperdiçar Digam a patrulha do oeste Para voltar ao palácio Digam a todos que devem voltar Onde está o chão? Ele com certeza é um alvo da panteia Ele tá aqui Mia! Mia! Sempre quando mais precisamos Tem algum oráculo? É crucial que nós achemos a última peça do Tromptus Oeste, leste, sul e norte A última peça tem raiz forte Majestades, os sentinelas disseram que a panteia está chegando Só mais alguns minutos Panteia? Não podemos perder tempo Se a última peça tem raiz forte Então ainda está onde começou Bem onde a panteia destruiu o Tromptus E espalhou as peças A última peça está no palácio da panteia E a melhor parte é que a panteia não está lá Nós manteremos o exército da panteia bem ocupado Para os túneis A senhora está bem, minha rainha Me dê aquele unicórniozinho do chifre dourado hoje E eu vou ficar perfeita Não há como panteia saber desse túnel Devem conseguir passar bem embaixo do nariz dela sem serem vistos Sem problema Genial Cuide disso com a sua própria vida Mo, você tem água o suficiente? Você ouviu isso, Unchal? Ela quer que eu cuide disso Eu Boa sorte, Unchal Precisamos que você ache a última peça perdida do Tromptus Como só você pode E mantenha essas crianças longe do perigo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Todo mundo me seguindo Nós atrasaremos panteia o máximo possível Força, Rainor Estão atacando Não pode, Mo Eu tenho que fazer alguma coisa Eles precisam de ajuda Eu pensei num jeito de mandar ajuda pra eles Confia em mim, Mo Vamos lá, já está chegando Tá legal Eu espero que você esteja certa, Mia Como eu pensei A seca chegou nas terras dos elfos O domo de água está todo seco Elfos Escutem minha proposta final Entreguem o unicórnio com o chifre dourado E vocês serão poupados Me desafiem e serão esmagados Respondam Muito bem, então Nossa resposta Cheguem perto Mas bem devagar Deixem eles sentirem o medo Mas, Majestade Não era eu quem deveria dar as ordens Ah, pare de reclamar Só porque não estou deixando você liderar seu exército Você é tão infantil Sim, minha rainha A gruta do unicórnio da água Os unicórnios elementais têm que saber o que está acontecendo, não tem? Eles nunca vieram ajudar os elfos Mas tem uma primeira vez pra tudo, né? Vamos lá Você acha que o unicórnio da água iria abandonar Centôpia? Eu não tiraria a sua razão Se ela está aqui, ela escutou isso Unicórnio da água Centôpia está morrendo Os unicórnios estão quase extintos Os elfos são a única esperança de Centôpia Eles precisam da sua ajuda Não tem ninguém pra nos ajudar Estamos sozinhos Eu só achei que a gente teria uma chance Não, está tudo bem Eu sou a Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centôpia Ando passo a passo Ando passo a passo sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Se estiver em perigo Volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem É, 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 é Vou em orgulho, eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu O fim de uma era Versão brasileira Back Studios Eu tenho que voltar pra lá agora Tá bom Mas se esses elfos aí estão em perigo Significa que você está tão bem? Aí Essa é uma ótima pergunta Isso não importa Claro que importa Você já fez o suficiente por eles A gente não quer perder você no mundo real Gente, eu fico muito feliz Por se preocuparem comigo, de verdade Mas eu posso tomar conta de mim mesma E foram vocês que me ensinaram isso Eu amo vocês por se preocuparem comigo Agora saiam do meu caminho Preciso de uma senha Esperem um minuto O que tá rolando? Uau! Isso é irado Isso nunca aconteceu Olha! Eu preciso daquele unicórniozinho! Eu tenho que achar a última peça do Tromptus É a única coisa que pode salvar a gente Nossa Já brilhou tão forte assim? Não Parece que vou voltar mais uma vez O que ele diz? Precisam de você mais do que nunca Olá, Mia Diga a sua senha Precisam de você mais do que nunca Espero que ela tenha cuidado Um tchau Puddle Ai, que alívio ver você Se não fosse pela minha brilhante ideia de vir aqui pra nós Tá bom, tá certo Ele saiu do ninho e eu meio que segui ele A gente pode ir pra casa agora, por favor Não, sem a última peça do Tromptus E eu não vou voltar para o Palácio da Panteia sem a Yuko e o Mo Não, fica com o Puddle Ficarão seguros aqui Bom, um pouquinho Yuko Seguros? Claro A gente tá aqui no meio das terras dos Múnculos Da próxima vez bem que ela podia ficar aqui e a gente ir pra prisão dos unicórnios Oh Ah, não, não O que eu quis dizer foi A gente bem que podia ir pra prisão dos unicórnios Não, nem nada disso Foi a mesma coisa que eu falei da primeira vez Esquece A Mia falou pra ficar aqui O que? Mo, olha A Mia tá vindo A gente precisa abrir isso aqui Antes que ela caia na mesma armadilha Mia! Yuko, não é a Mia Mais uma vez você falhou Tudo o que precisava fazer era capturar o unicórniozinho Mas quem estava liderando o exército era a senhora Não tente me culpar Tudo de ruim é culpa sua Sim, minha rainha Yuko, Mo Amadilha? Foi isso que aconteceu com a Yuko e com o Mo? Líria! Eu achei que eu nunca mais fosse te ver O On Chao está bem Está seguro em outro lugar Cuidado! Ou pelo menos estava, né? Eu não sei se você é maluco ou doido Ai, caiu um cisquinho aqui no meu olho O que está acontecendo? Ué, isso deveria acontecer? Ué, isso deveria acontecer? Líria! 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 Cuidado! Cuidado! Abaixem a cabeça Eu disse o tempo inteiro Mas ninguém me ouve Você deve ser a pior general de toda a história, gargona Você nunca vai conseguir me substituir E onde aprendeu a vó área e um dragão? A panteia voltou. Isso vai dificultar muito para a gente achar a peça do Tromptus. Como assim? Você viu a peça? Ela sempre guarda com ela? É por isso que a gente não conseguiu achar. Eu jogo tudo o que tenho neles. E você ainda não conseguiu pegar aquele pequeno unicórnio indefeso. Eu estou envelhecendo a cada segundo. Olha para mim. Eu vou cavar a ilha inteira, minha rainha. Tem que ter algum outro unicórnio em algum lugar. Eu não quero outro unicórnio. Aquele com chifre dourado é o único que vai me impedir de te jogar água até você encolher para o tamanho de uma ervilha e depois te cuspir por um canudo. Minha rainha. Prisioneiros. Posso falar uma coisa? O quarto de hóspedes de vocês é ótimo. É. Com a medida certa de frio e escuridão. Elfos burros. Vocês estão derrotados. Não tem jeito de chegar perto da pantalha sem ser capturado. Você está certo. Puddle, vê se consegue abrir esse portão. E se você achar passagem, vê se consegue tirar a Yukio Mou enquanto faz isso. Ah, entendi. E vem cá. O que você vai fazer? O que você acha? Eu vou ser capturada. Eu só preciso fazer com que a armadilha continue fechada. Agora é só conseguir abrir esse negócio aqui. Ai, ai, ai. Fica com os dedos cruzados. Não, isso não está dando certo, não. Olá, como vai, família? Eu estou com probleminha com essa porta. Você poderia sim, que sabe? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Já sei, deve ser o bebê que a Mia me falou. Bebê azul. Nossa, você chegou na hora certinha. Eles deviam te chamar de bebê que chega do nada. Ah, 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 ah. Você vai me falar onde esse unicórnio está Nem que eu tenha que tirar isso de você com minhas próprias mãos Isso não vai ser necessário, Pantéia Mia! Se você libertar os prisioneiros e prometer sair de Centôpia para sempre Eu falo exatamente onde o unicórnio está Interessante, eu não esperava por essa Deixa eu dizer o que não acredito Você nunca desistiria daquele unicórnio por nenhuma razão Eu conheço os elfos muito bem A nossa lealdade é com Centôpia Se para salvar Centôpia precisamos de um unicórnio Acha mesmo que vou acreditar nisso? Não Eu estava blefando Eu acho que eu esqueci o quão sábia e velha você é Velha? Realmente você é muito sábia e muito, muito velha Ah é, isso é verdade Eu nunca vi ninguém tão velho Para aí Mas por quê? Estou fazendo um elogio, minha rainha sábia e muito, muito velha Diga onde está o unicórnio? Eu poderia fazer isso Ou fazer isso Boa Mia, vai logo Não sem vocês Eu cuido disso, minha rainha Mia, vai! Seguramos eles Vai! Foi uma boa tentativa, mas eu peguei vocês agora Lega ela para um passeio Eu peguei a peça, precisamos do Wong Chao Um unicórnio Valeu, amiguinho Calma, calma, unicórnio bonzinho Bom, Chao, você sabe o que fazer Venha para a panteia Vai, Puddle! Peguei! Já foi longe o bastante, sua velha espantalho Ah, unicórnio bonzinho A panteia pegou você Podam! Me deixem ir, seu zumbi sem cérebro Ah, o Trúptus Ah, não! Não! Ah, ah! Ah! Ah, ah! É, tá feito Quem é que quer uma festa? Viva! 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 Viva!